Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 para as crianças. Hoje um dia muito importante e pelo que a gente está acompanhando nas imagens, realmente os pais estão comparecendo, trazendo os seus filhos. A gente vai conversar com a Janaína Trevasse, que era o setor de epidemiologia, que ia falar um pouco mais desse dia, que até para eles também é importante. Hoje um dia importante e as pessoas, os pais, enfim, estão comparecendo realmente. Está sendo um sucesso até o momento a vacinação. Eu estou vacinando aqui no Albert as crianças e também nós temos os postos policlínica e cidade alta. Nós iremos vacinar as crianças de 10 e 11 anos até meio dia. A gente faz o apelo, então, que os pais venham, tragam. Hoje o tempo está mais agradável, então tragam suas crianças de 10 e 11 anos para vacinar. E as crianças que foram vacinadas semana passada, de 6 a 11 anos, com comorbidades, que não fizeram a vacina, tragam hoje também para vacinar, que nós estamos fazendo a vacina deles também. Aproximadamente quantas crianças estão esperando que venham hoje, passem pelos postinhos hoje, né? O total de vacinados, de crianças de 10 e 11 anos, são 1.200 crianças que nós temos cadastradas no município. Mas a gente acredita que era o nosso sonho que pelo menos metade dessas crianças fossem vacinadas hoje. E se não vacinar hoje, por exemplo, qual será a próxima etapa? No meio de semana também vai acontecer essa imunização nos postos de saúde? Como é que vai proceder? Nós estamos nos organizando para fazermos vacina aos sábados das crianças, no mesmo horário. Semana que vem já é uma outra faixa etária, nós vamos liberar na segunda-feira as idades que serão feitas no próximo sábado e também as crianças que não fizeram nos sábados anteriores. Bom, agora a gente vai conversar com a mãe do Lucas Emanuel, de 11 anos, que acabou de se imunizar, tomar a vacina contra a Covid-19. Nós vamos conversar com ela para saber por que ela decidiu, enfim, porque há essa situação de muitos pais eu vou, outros não. Enfim, a senhora decidiu por vacinar ele e isso já partiu de uma conversa em casa, já foi decisão da senhora mesmo. Foi decidido entre eu e meu esposo, né, e ele também, estava ansioso para vacinar, para se imunizar, né, é um cuidado a mais. E aí a gente decidiu, viemos hoje, ele está todo feliz, tomando a vacina, se cuidando, se prevenindo, porque a melhor coisa é que tem a vacina. O esposo teve Covid, como ele tinha vacinado, foi sintomas leves, sem complicações. Então, venha vacinar que vale a pena.